Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, eu vim aqui só para dar um recadinho para vocês Lembrar vocês de conferir se a inscrição do canal de vocês ainda está ativa Porque a gente está recebendo muitos comentários aqui que não estão recebendo notificação do nosso vídeo Quando sai vídeo novo E também que gente que reparou que se desinscreveu automático do nosso canal Então a pessoa vai lá, se inscreve e o YouTube tira a inscrição dele Se inscreve de novo, quando vê passa um tempo, se desinscreve automático Então dá uma conferidinha lá se a sua inscrição está ativa E se as notificações, o sininho também está ativo E ajuda a gente a compartilhar esse vídeo também E bora que a gente está descendo rumo ao Ushuaia, minha gente É muita aventura, bora com a gente Bom dia, meu povo Aparecemos Como passaram de Réveillon Vocês passaram bem? O Bidu está ressaqueado Já dormi muito tarde Tomei muito champanhe Oxe, eu não estou legal não Esse Bidu é demais da conta Agora a gente está indo naquela trilha que o Leandro fez A gente está indo para o Vinci Guerra É a mesma entrada Só que ali ela tem várias divisões Eles foram para o Glaciar Eles andaram 10km 12, né? 12, eu acho Só que agora a gente vai fazer um piquenique Mas num laguinho que tem ali mais perto É, não dá um quilômetro Não dá, bem pertinho Aí o Biduzão hoje vai com a gente Bundinha, bundinha, bundinha Meu Deus, esse cachorro não tem base Sem cardíaco, eles vão tomar um banho Banho? Banho não, mas pelo amor de Deus Banho não Xuxi, mundo Não tem entrada, é gratuito, né? Só passar por essa cerquinha E começar a fazer a trilha para o Glaciar Ou para onde você quiser ir conhecer E o Bidu está indo, felizão da vida Adubando tudo Regando as plantinhas Ei Biduzão, está feliz? Eu estou feliz, mãe Eu estou feliz Aqui tem todas as informações das trilhas São várias trilhas que tem Você vai na que você quiser A gente vai fazer uma bem curtinha hoje Que vai para uma lagoazinha bonita que tem ali Mas só esse caminho, gente Olha isso, maravilhoso Vale a pena demais Que lindo esse lugar Esse aqui vai ser o nosso quintal hoje Nós vamos fazer o nosso piquenique O pessoal aqui já está Estão todos animadinhos já Muito lindo aqui Vinho, bolachinho Só nos trens E o Biduzão, só observando a paisagem Eita que os homens abagual Estão pescando na peixaria Na peixaria E o Biduzão está aqui Ai meu Deus Gente, está frio Ai a gente estava ali e está muito frio Aqui está muito gostoso Nessa terrinha aqui Delícia A boia do Leandro é um toco Esse é o caúcho, é isso? Puxando lá, segura, segura Aqui Meu Deus Pegou? Pegou o que? Pegou nada Vai vim A minha amiguinha é do Leandro Enroscou na minha A minha amiguinha é do Leandro Enroscou na minha Enroscou, né? A gente estava brincando Mas o Rodrigo conseguiu Olha só Isso aqui, só vocês Pura pescaria Patagônica Vai Bagual Nossa, sim Cadê o Mate? Cadê o Mate? Cadê o Baitaga pescando? Olha lá, o rapaz está abrindo o circo Escalar o CD aí Olha Que lindo Vamos para a aleatoriedade do Mineirano Moto Lele Lele mecânico Ataca novamente É, não é tanto assim Vamos Vou dar uma conferida no óleo do diferencial Vai abrir o diferencial Aproveitamos que tinha uma subidinha aqui Já aproveitamos e já colocamos O Leandro falou Já vou aproveitar e vou ver o óleo do diferencial Já vai abrir lá Já pegou a redinha dele Esse tapetinho aí que está limpinho Que a gente tirou uma soneca esse dia no tapetinho Vai lá, dá uma olhada no óleo Bota o dedo aí para ver como é que está Se está muito baixo Não, olha Está cheio Está cheio? Então está boendo Muito boendo E a gente vem aqui para pegar a água Bidu sempre muito atenta a tudo Mais manutenções da casa O nosso aquecedor agora Eu fui pôr isso na mesa para me desmontar Olha que engraçado Ele está com a pilha lá Ele não estava fazendo esse clique Esse clique ele não estava fazendo O que será que é doido? Desmontar para ver Que louco, hein? O que será que está acontecendo? Será que o botãozinho está emperrado? Colocar um W dele ou alguma coisa? É, pode ser Mas pelo menos a gente viu que ele está dando clique Está dando clique É Tá bom, bom sinal Às vezes é só o negocinho em falta de um lubrificante Será que o polário já vai voltar? Não sei Nós desmontamos ele O Leandro voltou para lá Olha como é que ele funcionou Não funcionou Agora tiramos de novo Olha como é que ele funcionou Ele funciona em pé assim, olha E aí quando ele abaixa A água passa Abaixa ele e ativa a chama Aí a chama fica aqui dentro Não está limpar Aqui, olha Igual coisa de fogão mesmo De casa A cara de A cara de que foi feito de palhaço A cara de que foi feito de palhaço Não, é falta de cansar, né? É falta de cansar Não, mas é uma coisa que O negócio é que a gente botava de deitado Ele funcionava Botava em pé Ele parava de funcionar Aí a gente achava que era aqui Não era Aí eu perdi aqui, olha Aí a gente foi ver Depois de desmontar Um tanto de coisa Uns parafusos panar Que ele não conseguiu desmontar O Leandro reparou que Essa molinha aqui, olha Ela está quebradinha Está vendo? Então quando ele levantava Acostava do contato lá em cima Aqui, olha E a filha não funcionava Foi, pelo menos foi identificado, né? Não é nenhum problema Não é nada Já puxamos o contato aqui de cima Se ele voltar dar problema A gente bota um papel alumínio aqui Uma coisa boa que eu fiz Que eu limpei aqui os caninhos Que estavam sujos E vi como tudo funciona E também limpei uma peneirinha Que tem lá na bomba Que foi bom também Isso Mas está diagnosticado E temos banho quente Uhul Ó Ó Vou mostrar para vocês Puxou lá, né? Ó Levantava e ele não funcionava Está em pé Quando a água vai para frente Viu? Estamos indo lá no parque Agora no parque do fim do mundo Parque Nacional Estamos indo lá agora É um pouco mais tarde, né amor? É Para não pagar Exatamente Porque aqui tem as manhas, né? Porque o parque aqui Para a gente entrar Ficar em R$77 por pessoa Para entrar no parque E o Bidu também não pode entrar Então a gente vai agora Lá dar um pulinho O Bidu vai ficar Deixa eu ver com uns amigos nossos E até as 8 horas da noite Fica a portaria aberta Então quem entrar até as 8 horas Tem que apresentar o ticket, né? De ingresso Se você entrar depois das 8 da noite Você pode até dormir lá dentro do parque Tudo E no outro dia você pode fazer as trilhas Visitar o correio do fim do mundo Só que o nosso problema é o Bidu Né? De a gente queria até dormir lá E é comum o pessoal fazer isso Que não é proibido, nada Fica aberto, né? O parque é aberto Então Só que o único problema da gente É o Bidu mesmo De a gente não ter onde deixar A gente até viu Para ver se tinha um hotelzinho Ou deixar ele num camp Mas é complicado demais Deixar ele sozinho Mas vamos lá Vamos lá conhecer Vamos lá visitar E é isso que importa É o final da Ruta 3, né? Lá no parque Então a gente vai chegar lá até o final E mostrar para vocês Vamos lá conhecer o Parque do Fim do Mundo Com nós E chegamos finalmente no fim da Ruta 3 Não sei na verdade se é o fim Ou se é o começo da Ruta 3 Eis a questão Olha só o parque Olha só o parque só para nós Então se você quiser dar uma voltinha Na Ruta 3 Essa é a rotatória Que é o final Você dá uma voltinha No fim da Ruta 3 Ai, ai Olha o parque Está vazio já Não tem mais ninguém Só nós Aqui no final Mais alguma coisa Sobre as Ilhas Malvinas Olha lá As Ilhas Malvinas Estão a 797 quilômetros daqui E respondendo a pergunta Que a gente perguntou Se aqui é o final Ou é o começo da Ruta 3 Aqui finaliza a Ruta 3 E olha 17.848 Para o Alasca Está perto, hein? Um pulinho Não é longe? Um tirinho de espingarda Mas aqui é a Bahia Lapataya Ai, que friozinho que está, gente O Rodrigo vai no banheiro, gente Ele é maior que o banheiro É o porta-pote-mota Traga uma alça aqui, ó E outra alça aqui E eu perdi o banheiro A diferença, a diferença Uma pessoa normal Estamos aqui num campo municipal Que tem aqui perto Dentro do parque Os nossos amigos aqui Vão ser os babás do Bidu O Biduzinho já está aqui, gente Ai, meu Deus Deu um aperto no coração De ver o soninho dele Já está ali dormindo Olha ele safado Mano, o Bidu, ele é muito vendido Ele troca a gente fácil O nome é dele O nome é caro O Vale Night Vale Night do casal Gente, obrigada, viu? Obrigada A gente se vê amanhã Se o Bidu não reclamar Está valendo já Isso aí Obrigado Primeira noite em Bidu, amor Tadinho, gente Mas ele nem ligou pra gente A gente Qualquer pessoa que pegar ele Vai se arraio de assim Nem ligou pra gente Faz um carinho dele que come Ele não é aquele cachorro que fica sem comer A Aline com o Rodrigo se ofereceram pra ficar com o Bidu Pra gente vir pra dormir aqui no parque E pra ficar amanhã Pra ver o Correio do Fim do Mundo E fazer algumas trilhas O Leandro queria muito fazer algumas trilhas aqui dentro Até pra você também A gente tem 400 metros Sim, sim Tem bastante coisa pra fazer aqui dentro E aí eles falaram assim Vão, vão Deixa o Bidu com a gente E vão lá curtir Aí o Vale Night Ganhamos o Vale Night Só que a gente não gosta disso, né A gente arrumou o cachorro A gente tem que cuidar Não é deixar pros outros cuidar, né Isso Mas eles falaram Não, vão, vão Vão que a gente fica com ele Então A gente tá aqui no Vale Night agora Amanhã a gente vai curtir Vamos aproveitar E... De tarde pega ele de novo E amanhã tardinho A gente já pega ele de novo Tadinho Tô com saudade dele já Você abre o armário E ele fala assim Não tá ali Mas é isso aí Vamos dormir então Até amanhã Até amanhã Eu acho que vocês é o lugar Que nós vai Isso aí Boa noite Bom dia, meu povo Já acordamos aqui no Parque Nacional Do Ushuaia Já tomei banho Já tomamos café Lavei o cabelo Tá um pouquinho desarrumado Mas a questão é que agora A gente vai dar um rolê aqui pelo parque E vou mostrar aqui pra vocês Lelê já ligou o carro A gente dormiu aqui Tem um pessoal ali Aqueles ali são brasileiros O pessoal já dormiu de barraca Tinha uma outra galera Aqui um casal de bicicleta também Esse daqui eu acho que é Alemão Não sei Tem vários pontos Onde a galera pode dormir Aqui no parque E agora a gente vai sair Vamos começar a desbravar Um pouquinho aqui do parque E vocês vão com a gente Bora com nós Chegando aqui no Correio do Fim do Mundo Gente, olha isso Olha ali Olha o correinho Ai que chique Nós no Correio do Fim do Mundo Já deixamos nossa marca pura Aqui em algum lugar Leandro tem que deixar o chupetinho de baleia Chupetinho de baleia Os amigos dos nossos amigos Ai que chupetinho Chegar aqui E ver o nosso adesivo Em algum lugar Por aqui Ó O chupetinho de baleia Tá aqui O nosso tá lá O nosso tá lá Se quem chegar aqui Ver o nosso adesivo Marca a gente Que a gente vai estar Tira uma foto Manda pra gente No Instagram Ai vamos lá E vamos lá ver o Vamos lá ver o Tá cheio de gente ali dentro do Correio E tamo fazendo um tempinho aqui pra fora Que que é? As montanhas bonitas lá Que lindo gente Que lindo isso aqui Com o sol deve ser maravilhoso Tá frio Frio, frio Muita gente Muita gente Muita gente Essa é a última agência do Correio da Argentina O famoso Correio do Fim do Mundo Aqui as pessoas podem carimbar seus passaportes E também enviar um cartão postal A gente pegou e separou aqui Que a gente vai enviar pros pais Os nossos amigos também Fazer um envio E os nossos aqui ó Que não vai postar A gente vai levar de lembrança pra gente E esse é o carteiro mais famoso da Argentina O carteiro do Fim do Mundo Ele está há mais de 20 anos Trabalhando na última agência do Correio El Bigadón del Fim do Mundo Meu amor, tá te tomando Tô colocando aqui os Os selinhos são 4 mil pesos Pra enviar pro Brasil Ele te dá os selinhos Carimba aqui pra você Você vem e cola o selo E depois coloca e faz o despacho Então eu tô trabalhando pro Correio Um dia na vida E ó E aqui também já tá carimbado o passaporte Leandro carimbou o passaporte Fica 3 mil pra carimbar o passaporte O carimbinho E a fotinho do carteiro Esse carteiro é antigo aqui, viu gente? É famoso, mano Agora nós vamos colocar ali Que a gente foi anotar lá no carro Agora vamos colocar, né gente? Vamos colocar os postais O nosso E o dos amigos Que pediram pra gente colocar também Agora é só enviar Legal, né? Agora eu vou colocar Agora vamos ali na frente Fazer uma trilhazinha Sim, de 450 metros Pouquinha coisa Aqui dentro do Parque Nacional Tem várias trilhas Vários miradores Pra você curtir E ficar o dia inteiro Desfrutando Agora a gente tá indo Fazer as trilhazinhas Dos castores, né amor? Senda castoreira Olha aí o que os castores fazem aí, ó Eles trazem E faz uma prainha pra eles É um dique, né? Aí vai estourando, ó Eles acumulam tudo E faz Eles mudam O curso do rio Os bichinhos É danado A gente tava lendo ali Que eles fazem Um controle aqui Desses castores Porque senão vai chegar Uma hora que eles vão Destruir isso daqui O resto disso aqui Eles matam? Pra fazer o controle Eles não tem um predador Pra eles, né? Então senão Eles vão ficar reproduzindo Reproduzindo E chega uma hora Que só tem castor Aqui não tem mais gente Eu acho que os castores É só aqui Não é lá pra cima Onde a gente fez A outra trilha lá Não sei Os bichinhos são fera Pra derrubar Quantos casais Trouxeram pra cá? Ah, trouxeram 25 casais Afim de De pegar couro A pele dele Sim Só que a pele dele É que ficou ruim Não é boa Ah, é porque É que se modificou, né? Porque de onde eles eram Eles eram um couro diferente Mais grosso E aí trouxeram pra cá Achando que ia ser a mesma coisa E o pelo dele Se modificou também Aí não ficou bom pra roupa E eles só detonaram as árvores E diz que tá em toda a terra de fogo Sim, na Argentina E no Chile também Pra todo lado Sempre tem gente Acampando Vários pontos aqui pra acampar Dois motorhomes aqui do Brasil É do Brasil? É dos Minas Gerais Minas Gerais? Olha que lindo aqui O pessoal tá arrumando ali E gente, acho que aqui Pesca salmão e truta, hein? Não sei não Não sei nem se pode pescar Na verdade Mas olha que lindo Olha o lugarzinho aqui Fazer uma Salma carne Fazer uma fogo Olha como que tá Forte a correnteza Olha o Leandro Eu falei Nós não sabemos o nome de ninguém Nós estamos dentro do carro Aqui deles Olha o cheiro do café Dá uma atenção São mineiros, gente Nós já estamos aqui Batendo papo Fazendo fofoca Encontrando na ponta do fim do mundo Quem sabe onde a gente não está É um motorhome 4x4 Aquele escolar famoso do Brasil O mineiro vai falar pro seu Bicho que tem trem Que tá em todo lugar, não é? Tem, tem Isso brota É menino que brota Bom demais Nós já estamos aqui dentro Eu gostei do motorhome Do ônibus Sim, ficou bem grande, né? Ficou bem bacana Pode filmar? Dá licença Dá licença Olha, tem geladeira grande aqui O quarto Bem grande também Dos dois lados Aqui o banheiro É separado, né? Aqui tem a A parte do vaso E aqui A parte do banho E aqui tem uma escadinha Que eu estava falando Que sobe lá em cima Pro deck, ó Bem bacana Bem bacana E eu estava contando Que ele que monta Tem uma montadora Artesanal De motorhome Na cidade deles Muito chique Show de bola Aqui o fornão Fogão cooktop A maquinona de lavar ali, gente Beleza? Isso aí Quantos quilos que é essa? Dois quilos Ai, tá ótimo Já salva, né? Meu Deus A filha dele falou um negócio Que é legal Que tem ele na frente O que tem ele na frente? Filmei Filmei Esse banco arreda um pouquinho Aí põe uma plataforma Aqui Aí vira uma cama de solteiro Caramba Ah, agora que eu estou vendo Você vê que é a mineira mesmo Que falou assim Que arreda um pouquinho É isso aí Arreda um pouquinho Pra quem não sabe Chega pra trás um pouco É isso aí Ah, bom demais Viu, gente? Prazer conhecer vocês Aqui no Filho do Mundo Vou deixar aqui marcado também O arroba deles Quem quiser seguir lá Regista aí Sim, vamos Vamos deixar marcado Depois de bater prosa Aqui com os mineiros Tomar um café Tomar um café Agora nós vamos embora Buscar o Biduzão Nós estamos com saudade Do Biduzão, gente Nossa, tadinho Tadinho Vamos lá buscar Resgatar nosso filhote Gente, o parque aqui É muito bonito Tem que vir mais de um dia Aqui pra você conseguir Fazer as trilhas As coisas Porque tem muita trilha Pra fazer A gente até ficou sem Sem fazer algumas ainda Que a gente pegou na prosa A gente tem que vir E ficar, né? Muito bonito Tem que vir Vim aproveitar mesmo Não é só vir no Correio do Fim do Mundo E chegar no final Ali, pronto Tem que vir pra curtir E se vir na beira De um lago acampado Com a turma É da hora Muito bom, gente É isso aí Então bora Vamos embora Conhecemos Chegamos no marco Aqui do Chuaia Agora tá na hora De voltar Estamos chegando O Bidu Vai ficar bravo Com a gente Acho que ele tá Hashtag chateado Ele vai sacudir o rabo E vai se isolar Ele é assim Ele tá dormindo Ele tá gostando Da casa dos vizinhos Eu acho Meu Deus Mamãe Oi Cadê minha criança Ele tá bravo Ele tá bravo Ai meu Deus Que saudade Que a mãe tava Desse neném Gente Ai tá bravo Ele não Ele não Tá feliz Ele tá bravo Me deixaram aqui Ele tá bravo Com a mamãe De papai Meu Deus Vocês me abandonaram Pra ir Ficar passeando Né Acostumou já Gente Você acredita que ele saiu do carro E veio correndo pra cá Não Ele é muito querido Eu sempre cortando a cabeça Do Rodrigo aqui Ele é muito querido Ele é muito querido Bidu Bidu é isso mesmo Você trocou Olha o dia que tá a cama Não E ele já olhou pra cama Você vai dormir? Então vai dormir Então come Come Safado Perdemos o cachorro Se comportou bem? Sim Nossa Ele é muito querido Nossa Sério Parece Uma criadinha Ele é bonzinho Que bom gente Que bom que ele se comportou A gente agradece Que isso Que é o maior prazer Estamos nós aqui Preparando Pra ir embora do Slaya Paramos aqui Os nossos amigos Estão ali vendendo As coisinhas deles Da lojinha Nós da estrada Vou colocar aqui O arroba deles Pra vocês seguirem E eles também tiram Fotos de Polaroid Vamos tirar uma foto nossa E eles vendem essa foto É muito topo E o Leandro tá ligado Se eu sair feio Eu não vou pagar Queimou um filme Bidu Bidu Acho que não Saiu Demora um pouquinho Pra revelar Acho que não gostou Da gente E aí Chloe Gente segue eles Não vou mostrar as coisas Que eles vendem ali Segue eles no canal Agora eles estão Monetizados no canal Então vocês Nós vamos mostrar pra eles Como é que é o projeto De viagem deles No Spin E como eles ganham dinheiro na estrada Tem um vídeo bem legal deles Falando como é que ganham dinheiro na estrada Então se você quiser sair Ter a mesma ideia De cara Sair de cara Arrumar o carro Já sair É só seguir o perfil deles Que você vai saber tudo E não tem desculpa Pra viajar Eles já estão cobrindo Até outras formas Olha que bonitinha A lojinha deles Gente Como que eles carregam Essa arara Dentro da Spin Eu não sei Eu falei Leandro Eles tem uma arara Como que eles carregam E eu não ia trazer Porque eu falava Que não ia ter espaço Daí no final de semana Que a gente estava terminando De organizar Eu falei Quer saber Vai sim Porque ela desmonta E daí saindo Do ladinho ali Toda desmontada Gente Mas vocês são Vocês são bichão Não é A flor A Chloe A Chloe é a vendedora Do mês Olha o celular ali Olha 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 Nossa Não deu certo Ixi O Leandro tirou Uma foto deles Que não está revelando Gente Meu Deus Queimou o filme Vamos mostrar Um pouquinho As coisas Que eles vendem Aqui A Mari faz Coisa de macramê Olha que bonito Com esporte Para vinho Bolsa Tem uns chaveirinhos Aqui também Olha que jóia E tudo em inglês Tudo em inglês Porque aqui É pessoal muito americano Muito japonês Que vem aqui Falam tudo em inglês Sim Sai na hora Do Brasil Para o Alasca Nós da estrada Vamos mostrar o carro deles Aqui Eu quero que vocês montem a cama Eu quero que vocês montem a cama Tá no modo loja Não Não Gente Olha que bacana E é muito engraçado Porque dá para fazer muita coisa E eles fizeram uma cama bem legal Aqui Que ela não é tão baixa E tem tudo aqui Tem fogão Tem pia Tem geladeira A geladeira ali embaixo A mesazinha de apoio Aqui Aqui vocês fizeram Tipo uma pia Que abre Aqui Dá para tirar E coloca aquela pia retrátil E aí eles fazem os trabalhos aqui Recebem da turminha E o pessoal fica falando assim Ah não dá certo para viajar Quando eu ganhar na Mega Sena eu vou Não gente Não é assim Tudo é possível E isso aqui tem conforto Gente Dá para dormir tranquilo Eles tem barraca, banheiro Tem tudo aqui Isso E aqui tem por fora Também tem a barraca de teto Então vocês estão No calor eles dormem aqui Aqui no friozinho gostoso do Chuaia A gente está dormindo dentro do carro Nós da estrada pelas Américas E é um carro bom Econômico Que faz a economia muito boa Melhor do que a nossa Sim E outro é um carro pequeno Você vai muito rápido Você vai e estaciona em qualquer lugar É fácil de estacionar Sim É É um carro que tem uma tensão Sim Mas é muito show gente Parabéns pelo projeto de vocês Show de bola A gente já viajou assim de carro também E é muito gostoso Sim A gente viajou assim de carro Sim E segue eles lá gente Porque é o seguinte O plano deles é chegar no Alasco Não sei quanto tempo Que eles estão programando Mas se você seguir Você vai vir chegando lá no Alasco Vendo toda a América do Sul Dá uma moralzinha pra eles Lá no canal gente Acho que a gente tem chegado lá Acho que a gente pensou em dois anos Dois anos É um bom tempo Dá pra chegar Sim A gente fala chegar um ano Um ano é bem corrido Dois anos Por exemplo aqui A gente já tá três semanas Sim Acompanha eles lá então Isso aí Valeu Valeu O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Então não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E ativar as notificações Pra ficar sabendo sempre que a gente postar vídeo novo Não perca o próximo vídeo Que tem muita aventura vindo por aí I guess I should've been honest A break to my heart It's raining down baby I'm like a river That's over